Que estejamos em frangalhos, irmãos, ainda que com um lar em sofrimentos, ainda que a sua fé seja débil ou pequena, ainda que o seu discernimento não seja totalmente correto, mas uma coisa é certa, é fundamental, como este Pai fez, buscar ajuda na pessoa certa e de maneira correta em Jesus. Eu não vou de qualquer jeito, eu não posso ir de qualquer jeito a Jesus, eu não posso ir chegando, dando as ordens para Jesus, como que ele tem que fazer, não. Observe, meus irmãos, como as pessoas eram curadas nos tempos de Jesus, um leproso, um homem totalmente perdendo as partes do seu corpo, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz, senhores, bem queres, podes me limpar. As pessoas chegavam, irmãos, com um respeito diante de Jesus, as pessoas chegavam reconhecendo o poder em Cristo, a autoridade, mas elas dependiam do que Jesus iria fazer ou dizer. É importante discernir a origem do mal que nos afligem, mas é importante também, é que quem pode nos ajudar nos momentos mais críticos da nossa vida. É importante sim ter a fé, é importante sim ter o discernimento, é importante sim ir rapidamente, mas é importante saber a quem nós vamos pedir ajuda. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, diz, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Hoje é o tempo para nós buscarmos a Deus, e hoje também, irmãos, existe uma maneira de como nós nos achegamos a Deus, de que maneira nós nos achegamos a Deus, dando ordens para Deus, ou dizer, Deus, estou aqui, realiza um milagre na minha vida. Este pai, ainda que tenha buscado em Jesus como último recurso, buscou de modo certo, pondo-se de joelhos, ele não apenas reconheceu que Jesus possuía autoridade para libertar completamente o seu filho, como teve um profundo respeito pela autoridade, quem era Jesus. A importância do jejum e da oração é a chave para o crescimento da fé perfeita. Mateus 17, verso 17, olha comigo, irmãos. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, ele não disse isso apenas para os discípulos, irmãos. Jesus jamais envergonharia um servo seu, um discípulo seu, porque algo não saiu correto, jamais ele iria fazer. Eu acredito que Jesus diz isso para o pai, para as pessoas que estavam ali, para os líderes religiosos da nação de Israel. Ele chama de geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que estar no meio de vocês? E no versículo, então, 17, ele diz assim, Trazei-me aqui o menino. Tragam aqui o menino. Em outras palavras, tragam o menino para mim. Mateus 11, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus continua a fazer o convite. Jesus continua a convidar aqueles que estão em necessidade, em seus problemas, em seus sofrimentos. Mais de dois mil anos se passaram, e o convite de Jesus é ainda o mesmo. A todos os pais que tenham seus filhos escravizados por Satanás, Trazei-me aqui o teu filho. E Jesus está dizendo nesta noite, Trazei-me aqui o teu filho. Traga o seu filho a ele. Ele está chamando, ele está convidando. Este era o caso de um filho único. Marcos, capítulo 9, 20, diz que quando trouxeram o menino, o espírito maligno que estava no menino, viu Jesus, o agitou, sacudiu o menino com violência, jogando no chão, espumando-o pela boca. Quando há um confronto, os demônios entendem, eles sabem que eles estão perdendo o direito legal sobre esta pessoa. E então, como uma estratégia, uma última vez, eles tentam se levantar. Então, quando Jesus disse assim, Traga-me o menino. O menino não estava com o pai naquele exato momento, quando o pai conversava com Jesus. O menino estava sob o cuidado de outras pessoas. Outras pessoas ajudavam este pai, provavelmente, a cuidar desse filho. Então, as pessoas trouxeram aonde estava Jesus. E quando os demônios viram Jesus, os demônios novamente jogam o menino no chão. E esse menino começa a ter convulsões, a arranjer os dentes e a espumar pela boca. E nesse tempo, então, nesse momento, Jesus pergunta ao pai, há quanto tempo isto está acontecendo? Há quanto tempo ele está sofrendo? Há quanto tempo está assim? Mas, seguindo o relato de Mateus, capítulo 17, versículo 18, a Bíblia diz, e repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, este caso de epilepsia não era um caso de epilepsia apenas de doença, mas era um endemoniamento. Era um espírito maligno que agia no corpo deste menino. Como eu disse, alguns acham os casos de epilepsia, ou chamam estes casos de lunáticos, que quer dizer aquele que é afetado pela lua, mas Jesus tratou este caso como possessão demoníaca. Na verdade, a epilepsia deste menino era causada por um espírito maligno que atacava, principalmente nos períodos para fazer com que os outros pensassem que a lua era a causa. Irmãos, como o diabo trabalha na vida das pessoas? O inimigo, ele é mentiroso e enganador. Ele confunde. Ele traz confusão. Ele faz uma obra na vida das pessoas que as pessoas não percebem. Elas acham que é assim mesmo ou é efeito de alguma coisa, mas são os espíritos malignos que estão trabalhando. Eles são inteligentes. Eles são muito inteligentes. Irmãos, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, a unção de Deus, estaríamos perdidos. Por isso nós dependemos da ação do Espírito Santo. Por isso nós dependemos da ação e a unção do Espírito Santo para entendermos, discernirmos as suas estratégias, como eles agem, como eles trabalham. vemos Jesus repreendendo o demônio de surdez e mudez e não repreendendo a lua. Jesus conhecia a fonte do problema. Que lua, o quê? Que isso, o quê? É espíritos malignos. Então Jesus nos ensina, Jesus faz um diagnóstico. Capítulo 9, versículo 1 de Marcos. E então Jesus pergunta ao Pai, desde quando isso acontece? E Jesus não perguntou tanto pela sua necessidade, mas Ele perguntou para que nós fôssemos ajudados hoje. Obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Se você quer ter maiores informações sobre a nossa igreja, sobre os orados e cultos, acesse o nosso site templodasaguias.com.br Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu restante de semana, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.